Na cidade de Sabinópolis, a polícia militar prendeu um rapaz de 22 anos por violência psicológica contra a mãe de 43. A vítima alega que foi expulsa de casa pelo filho. Ela contou aos militares que vinha sendo ameaçada e coagida, dizendo que abandonou a casa por termesas as agressões do suspeito, que é o filho, né? Olha só. Agora, após informações de que o rapaz estaria à procura da mãe, uma equipe policial o abordou de posse de uma barra de alumínio. Mas pra quê essa barra de alumínio? Não é possível que ele ia atacar a mãe com essa barra, né? Ele foi preso e encaminhado à delegacia de polícia civil de Goiânia. Ah, lá ele vai se explicar, né? Gente do céu.